Eu fui dar carona para uma pessoa, uma pessoa colega, e eu ia deixar essa pessoa na parada de ônibus. Só que eu ia ter que fazer uma volta muito grande. Então eu resolvi encurtar, deixá-lo assim na esquina do comércio daquelas 300 ali, onde eu ia seguir para pegar o parque da cidade, nessa época eu morava no cruzeiro. Só que quando eu fui entrar, a pessoa botou a mão no volante e disse não é aqui não, porque tinha combinado de ser na parada de ônibus. E aí eu bati naquele paredão lá daquele viaduto da 111 Sul. E aí eu perdi imediatamente a visão, porque eu fui projetado para frente, fiquei só com os pés dentro do carro, quase que eu caio lá embaixo do viaduto. Então aí começou uma grande viagem, uma grande transformação, onde eu fiz 13 cirurgias. tentei fazer campanha para ir para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos. Chegou lá, o médico me enrolou muito. Aí ele disse, olha, não dá para fazer a cirurgia agora, porque seu olho está muito mexido. e volte daqui a seis meses. Como? Quando eu ainda estava no G-POD, eu trabalhava com técnico de orçamento, né? Então, só números. Como é que você vai continuar trabalhando com números se você não ver? Então, o que eu tenho são as mãos para trabalhar. O curso de fisioterapia, eu comecei em 2004, acabei em 2009. A massagem foi logo após o acidente, eu acho que uns dois anos após. A pessoa foi fazer uma massagem comigo. E eu coloquei a mão nas pernas dela, sim, era um homem. E eu falei, há quanto tempo você não vai ao médico? Não, só tem muito tempo. Eu falei, pois é, eu não vou fazer massagem em você, não. Ah, por quê? Não sei o quê. Porque eu acho que você está próximo a ter um problema muito sério aí. Você está com a formação de um trombo, de uma trombose venosa profunda. O tal da TVP. E ele, não, mas não faça em cima. Eu falei, não, não faça. Você vai sair daqui e vai procurar um angiologista e tal. Acreditem, ele estava com trombose nas duas pernas. E eu estava sendo mais útil do que antes do acidente. Eu pude, através dos outros sentidos, perceber o mundo e perceber as pessoas. E saber dar valor a isso. E o que você está fazendo? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E o que você está fazendo? A que você está fazendo? Amém.